Estamos aqui com a doutora Marilene Penati, secretária adjunta de saúde da Prefeitura de Porto Velho e hoje de manhã nós tivemos uma reunião conjunta dela, comigo, nossos técnicos, falando sobre o número de óbitos de Porto Velho, porque tem acontecido algumas situações que nós precisamos esclarecer. A Prefeitura de Porto Velho lança o número de óbitos num sistema chamado SIM. E existe um outro sistema chamado ESUS, que é o sistema que o Ministério da Saúde usa como base de dados, assim como toda a imprensa nacional e a AGVISA, que é do Governo do Estado, pega os dados dali para poder lançar nos boletins. Acontece que a Prefeitura de Porto Velho não tem lançado na mesma celeridade no SIM e no ESUS. Então o ESUS tem ficado desatualizado e o Ministério da Saúde, se entrarem no site do Ministério, vai estar lá esses dados que são os mesmos que o Governo do Estado lança. Portanto, hoje de manhã nós sentamos para tentar resolver isso e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho se comprometeu em lançar esses dados que estão faltando no ESUS nos próximos quatro dias. Ou seja, sexta, sábado, domingo e segunda, até segunda-feira, a Prefeitura consegue regularizar. E é interessante as pessoas não se assustarem, porque nesses dias agora vai ter um número maior de óbitos, mas não significa que essas pessoas foram a óbito nesses dias, não. São dados antigos que a Prefeitura não tinha lançado no ESUS e agora nessa força-tarefa, que nós combinamos hoje de manhã, será feito até a próxima segunda-feira. Não é isso, doutora Marilene? Exatamente. Na verdade, o que é importante lembrar é que o ESUS, que é o sistema utilizado pelo Ministério da Saúde, ele precisa do atendimento e da inserção no sistema de todas as unidades onde haja óbito. Isso não é um erro do município ou um erro do Estado. Existe sim, existem dois sistemas, três aliás, e o que o Ministério da Saúde tem utilizado é o ESUS. E na nossa plataforma a gente tem colocado o do SIM. Nós vamos fazer isso nesse final de semana para que a gente consiga deixar os dois em parelho, deixar o mínimo possível de divergência, porque também não vamos abandonar o SIM, que também é um sistema do Ministério. Mas o ESUS, que vai ser a base de dados, como o Dr. Fernando falou, para o Ministério da Saúde e para a divulgação na mídia. Além desse assunto, de manhã nós discutimos outros assuntos também de saúde de Porto Velho, de saúde de Rondônia, porque é um momento de pandemia, que a gente tem que estar junto, os nossos técnicos, concatenando ideias para que a gente possa salvar mais vidas. Ótimo, esse é o nosso propósito, uma coisa que a gente tem em comum. Isso, álcool gel e o distanciamento, é a base para a nossa prevenção, para a gente não pegar, eu não pegar e você não pegar de novo, enquanto não temos vacina. E nós temos que continuar nos prevenindo. Infelizmente, o número de casos é grande, não só em Rondônia, como no Brasil todo, no mundo inteiro. E nós temos que usar de todas as formas para prevenir, para evitar a disseminação do vírus, para evitar mais pessoas graves nas UPAs, nas UTIs e mais pessoas morrendo. Que Deus nos abençoe e nos livre dessa pandemia. Bom dia.